Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho, quase nada de kingdom, vamos nessa boys, olha lá a nossa fazenda, já tem alguns cracudos aqui perdidos, cara, novo desafio hein galera, novo desafio se concretizando, vamos nessa, fazer a boa, que eu já vou colocar pra poder subir, aqui os arqueiros também, muito importante que a gente consiga sobreviver a primeira noite, porque sim, normalmente nessas regiões você já tem aí, ah olha lá, tem o, tem esse maluco aqui, é um, ah é um cara bizarro, é isso, pegar pra desbloquear e é isso aí, ué, volta, eu gosto desse cara aqui velho, ele é o mais rápido, ele é o melhor na verdade, eu gosto dele, cara, se eu conseguisse fazer a construção aqui pro lado direito já, já seria uma parada muito boa, tá, seria realmente muito maneiro, a galera toda tá chegando, nice, quero bastante construtora aqui nesse início, arqueiro eu acho que nem tanto, mas construtora eu acho que é uma excelente alternativa, cara, eu não vou conseguir fazer a boa? eu consigo derrubar aqui tudo, que é uma parada muito louca, nossa, que estranho, cara, chegou muito rápido isso aqui, né, normalmente você tem uma demora um pouquinho maior, opa, velho cracudo, velho cracudo cozinheiro? o que? mano, eu não descobri o que que o antigo fazia, imagina o novo velho cracudo, beleza, já tem um lancezinho de buffs, aqui já tem um urso também, tá, esse lado aqui a gente já deu uma explorada boa, ai, vamos ver se a gente vai construir, conseguir construir o muro ali do outro lado, tá, espero que sim, cara, porque aí eu já vou ter uma expansão que vai ser uma parada muito maneira, aqui a era da pedra já pode ser construída também, não vou gastar minha grana com isso aqui por enquanto, porque não é importante, beleza? vai, para de bufar, cara, tá me irritando? please, olha, aqui já tá demasiadamente, isso, galera, isso aqui que eu tô falando, tá, olha lá, dois construtores, espero que eles consigam, primeira noite você não precisa de muito, tudo bem? pô, foda que eu não tenho uns caras que caçam, né, consegue ver? a armada não bate nos caras, isso é muito chato, me dá um câncer de pulmão, velho, holy crap, boys, tanto é que, apesar de eu ter a armada, eu não tenho caras para poder fazer a boa, vai, fião, mata esse cara meu amigo, os caras erraram que desgosto, ai meu Deus, que desgosto beleza, aqui tem alguns caracudos ótimo, galera, não vou mexer com os caras, tá, como vocês notaram ali já tem alguns monstros vindo eu vi que ali já tem alguns caracudos também, o que é uma parada muito boa e eu imagino que eu vou conseguir construir ali próximo ao barco daqui a pouco excelente, vou nessa qual é a música favorita de vocês? eu acho que a minha é festa no apelo latino onde é vocês, mano, quero porrada, velho é tão bom bater em vocês nos primeiros dias, é tão fácil ai, meu Deus, o cara roubou minha moeda holy shit é, vem tipo dois monstros realmente é isso, galera primeiro dia ele é bem tranquilo, né vamos aproveitar esse primeiro dia já vamos dar uma desmatada trevosa aqui, beleza o ideal seria eu ué ok só tinha três, eu tinha visto quatro vou continuar olhando aqui pra esse lado o cara aqui não me faz nada, tá enquanto ele estiver ali com olha, eu posso construir uma fazenda aqui, inclusive um bebê ótimo, galera temos aí o bebê a gente tá fudido é isso que eu tenho pra falar, tá nós estamos fudidos cara, os acampamentos estão longe demais holy crap, boys isso vai ser muito difícil, meu cara, quando os acampamentos estão tão longe assim você fica sem a força humana, né, cara você precisa porrada nos caras não tem jeito apesar da minha armada tá bem forte os acampamentos em si eles estão longe então o que eu vou ter que fazer expandir o mais rápido possível, tá vamos criar um campo aqui pra gente ter o máximo de grana possível inclusive eu já vou até começar aqui o nosso o nosso upgrade aqui da nossa fazenda, beleza? beleza que a gente vai conseguir inicialmente nossa, é muita grana pra injetar no barco logo de cara, né eu vou injetar essa grana por um único motivo a gente sabe que agora nós temos que expandir primordialmente pro lado esquerdo, beleza? aqui tá de boa vamos aumentar o campo tá, eu não posso aumentar muito porque senão eu perco o acampamento cara, vai ser muito difícil, velho tô com bastante medo de falhar nessa ilha, galera de verdade eu tô com muito medo eu tô falando isso justamente por causa da falta de da parte humana ai, Deus holy crap, boys medinho, medinho tá faltando os caras cara que já caçou excelente tem um pônei pônei o pônei, ele caga dinheiro porque é muito bom, tá não sei se vocês recordam mas é isso ele come e caga faz cocôzinho de dinheiro cara, eu vou ter que dar uma explorada aqui pra esse lado pra ver até onde eu vou ter que expandir, galera saco olha isso, meu eu vou ter que expandir muito pra poder encontrar algum acampamento saco e os caras já tão me atacando bebê vem, cachorro inclusive eu vou deixar uma moeda aqui, galera como eu coloquei os caras pra poder ai, que susto, bebê filho da puta é, eu acho que os caras já não vêm mais até aqui não vem olha o cara ali perdido ai, que medo, cara bebê vem, fião nossa, o lugar aqui é lindo, né, cara que susto, achei que eu já tinha perdido o bebê, velho holy shit os boys cadê o o cara que faz o big net vamos esperar ficar de dia e aí a gente faz a boa já vou colocar uma grana aqui também vamos aumentar aqui as coisas vai, gente, vira o dia por favor, nunca pedi nada please ótimo pegar esse cara aqui como eu falei tenho ideia, tá pra que que ele serve mas é isso aí, galera vamos nessa, cara ai, vocês notaram, né vocês entenderam qual vai ser a treta aqui, né o que que os caras faz sei lá, mano ah, vamos continuar a nossa expansão aqui pro lado direito, pessoal não tem, cara não tem muito jeito expansão para o oeste partiu, velho aqui eu posso construir uma defesa aqui eu não sei se vocês se lembram mas eu pulei, né a construção eu ainda acho que não necessariamente eu tenho que fazer todas as defesas por exemplo, trocar a madeira por pedra acho que ainda dá vamos nessa na real eu já vou colocar os caras para ir quebrando essas árvores ué ah, ok tem árvore aqui oi, o cara já está bufando holy shit preciso urgente de alguma graminha aqui tem uma graminha pequenininha come? não o cara simplesmente não come tem alguma grana? e eu não tenho o que gastar então vai aqui mesmo tá? aqui ele dá upgrid automaticamente aqui nós temos a parte do urso urso é interessante porque ele caça por si só e caracas, mano aqui tem meu deus vem bebê vambora, cara tem nada aqui pra gente não fião cara que desespero que está me batendo ah cansado da porra vambora fio eu sei que eu tenho que ir pro lado esquerdo e eu só tenho que me manter vivo do lado direito hard hard boys tudo bem vamos nessa me ver uma moedinha aqui tudo bom vai cara se alimenta que eu estou ficando cansado de você um ataque muito provavelmente vem pelo lado direito dinheiro aqui não me assusta tá? ficar sem grana é algo que eu sei que os caras estão bem longe então acho que dá tempo de construir aqui um murinho de pedra até porque os caras eles ainda não vieram pra dentro da base então a gente consegue subconscientemente entender que está de boa ok nice o ataque aparentemente ué? não tem um grana please? alguém? ninguém tem grana aqui? ah ok só tem grana assim eles estavam se negando a pagar os impostos aí é desgosto viu? bora gente não cara pegou o padeiro vai ter gente querendo me matar por causa disso na moral não consigo cara não consigo trocar o padeiro por nada interessante interessante ai deus me ajuda me ajuda porque isso vai ser hardcore beleza tá bem de boa é um malucão aqui parado também não tem muita importância aqui nós já temos as barracas né? excelente já dá pra gente fazer ali alguns fazendeiros cara fazenda pra mim assim tipo pouco interessa tá? é sinceramente falando tô vendo muita vantagem nas fazendas vamos continuar nossa expansão já não dá mais beleza não adianta muito por que que eu tô expandindo? tá? pra conseguir o máximo de dinheiro todavia não adianta muito eu fazer isso por quê? porque cara apesar de todo o dinheiro do mundo eu não vou ter armado o suficiente o que que eu vou focar aqui então galera? destruir o primeiro portal tá? até porque eu posso simplesmente pagar ali 3 centavos e ter dinheiro infinito que é muito bom então o que que eu vou fazer? eu vou destruir o primeiro portal do lado esquerdo ah mas pra isso eu preciso isso aqui um pouco mais forte excelente excelente vou destruir o primeiro portal e é isso aí galera e aí a gente vai tentar expandir pro lado esquerdo cara cara tenso mano caracas velho tá muito tenso será que eu consigo dar um novo upgrade na fazenda? vamos dar uma olhada vai come fiel 7 moedinhas excelente fazendinha já tá no esquema eu não acho que eu vou ter mendigo ali do outro lado mas eu vou dar uma olhada tá? obrigado pela grana não voou uma ova né? mendigo pra caralho aqui será que depois daquilo ali depois do portal nós vamos ter nós vamos ter alguma coisa interessante de caras vamos olhar aqui rapidamente eu acho que eu já perdi o bebê e o padeiro inclusive ativo? vamos vazar não vou mexer com o portal ativo galera a cara ali não tá apaixonada que peninha beleza mano valeu tá vindo mais um cara aí opa ele pegou uma moeda mas galera já tá eu tô achando que o pessoal tá caçando bem assim pro início tá fluindo pessoal vamos nessa tem como já dar mais um upgrade não farei hoje tá? por um motivo bem claro é eu simplesmente não tenho não posso contar que vai ter algum tipo de upgrade sem estando de dia ou melhor dizendo estando a noite tal preciso esperar que esteja de dia bastante construtor o que é bom acelera bastante as coisas também cara o bebê foi pro limbo né não sei se vocês notaram holy shit cara perdi muita coisa velho meu é esse esse mundo aqui eu vou ter que jogar ele bastante em relação às upgrades velho eu vou precisar de muito upgrade pra dar pras coisas fluírem achei que era um monstro vou esperar a bloodmon pra poder atacar beleza pessoal? que medo velho que medo ah sim vamos vamos dar vamos dar upgrade aqui no nosso acampamento também isso aí que? ah que susto achei que era bicho é só um círculo apaixonado ótimo nice upgrade dia 5 daqui a pouco nós vamos ter mais holy crap bom galera tudo bem era isso que eu queria mostrar pra vocês tá? espero que vocês tenham gostado não se esquece like favorito ajuda demais na divulgação do vídeo do canal eu conto com o apoio de todo mundo me segue nas redes sociais se você não é inscrito se inscreve aí beleza? grande abraço pra gravando eu falo fui tchau